Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Makev, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale Pessoal, seguinte, nesse vídeo eu vou estar falando sobre os estilos 2 e 3 do Prisioneiro Pra quem não sabe, ele tem 4 estilos desbloqueáveis, a gente desbloqueia o segundo pegando uma chave que tá lá no pico gelado O vídeo tá aqui no canal, pra quem não pegou ainda Você tem que ir lá com o Prisioneiro como skin, tá? Senão a chave não aparece pra você Você pega isso, já muda a skin em tempo real ali dentro da partida mesmo E aí fica como um estilo desbloqueável dentro do seu inventário, do seu vestiário Ele tem mais dois outros estilos, estilos 3 e 4 No estilo 3, ele vai tirar aquelas coisas do braço e já vai meio que começar a ficar pegando fogo Tipo, o fogo dele tá começando a acender E no nível 4, ele tá já pegando fogo completamente Você pode ver que até a roupa já tá queimada O nível 4 é o nível mais bonito dessa skin E muita gente não esperava que a época ia fazer desafios ali Não desafios, mas tipo, você tem que pegar coisas no mapa pra desbloquear a skin Eu achei isso uma coisa muito interessante O problema é, muita gente tá atrás dos níveis 3 e 4 Eu já vou adiantar, eles não estão disponíveis ainda no jogo Não adianta você revirar o mapa o que for Foi encontrado nos arquivos do jogo Que só tem o nível A e o nível B Ainda faltam o C e o D Por isso que eu tô colocando pra vocês aí O Lucas, que é um leaker Confirmou que você só pode habilitar esses dois níveis nesse update Na próxima semana, não tá programado pra gente ter um update Porque, como vocês sabem, a Epic tá fazendo uma semana de update Outra semana de update de conteúdo sem atualização de client Então, se não tá nos arquivos do jogo Não vai ter como liberar na semana que vem também Meu palpite é de que De acordo com essa tela de carregamento da semana 10 Vocês podem ver que ele tá em cima De uma montanha ali perto de Paraíso das Palmeiras E aí sim, você pode ver que tem as coisas no chão Mas, essas coisas que estão no chão aqui Elas são da cara dele Ou seja, do rosto Porque você pode ver que a do braço ainda tá ali Então, meu palpite é que Após a semana 10, no update da semana 11, né? No caso A gente vai poder tirar Vai ser adicionado os próximos dois níveis A gente vai poder tirar ali do braço E o último nível Pra mim, na minha opinião Já teorizando alguma coisa Tem a ver com o possível terremoto aí Pra quem não sabe do que eu tô falando Eu tô deixando o link do vídeo na descrição Que foi encontrado no arquivo de terremoto Ali com som e tudo mais Do final da temporada Provavelmente Não tô falando o Vulcão do Intenso, tá? Não tô falando o Vulcão do Intenso Mas, provavelmente Você vai ativar o terceiro nível Fazendo alguma coisa relacionada a fogo no mapa Não sei o que Não tô falando o Vulcão Você não vai precisar entrar num vulcão Quem sabe pode ser Mas não tô falando isso Talvez alguma parte de fogo Que seja adicionada no mapa E você interagindo com essa parte Você consegue desbloquear o último nível dele Pelo menos o que faria sentido Porque a primeira parte Você pegou uma chave Abriu ali a fechadura que tinha no seu rosto A segunda Provavelmente vai ser uma nova chave Pra você tirar as fechaduras Que tem aqui nos seus braços E o último nível ali Você vai, sei lá Não tem mais fechadura Você vai ter que fazer alguma coisa relacionada a fogo Talvez Pode ser Mas então era isso que eu queria mostrar pra vocês Era a questão de, tipo Não dá pra desbloquear Não adianta quanto vocês procurem E Também lançar essa teoriazinha E outra coisa, pessoal Pra quem não sabe O prisioneiro Ele foi Tizado Vamos fazer assim No passe de batalha Muitas coisas são Digamos assim Espalhadas ali no passe de batalha É porque dá umas dicas De coisas que vão acontecer Isso já Todo mundo já sabe Não é novidade pra ninguém Mas, cara Olha o que tem no nível 77 Do passe de batalha A gente tem ali As algemas do prisioneiro É um banner E, tipo Ninguém percebeu isso Claro, a gente percebeu Que era uma algema Mas ninguém se tocou Depois que isso teria a ver Com alguma coisa da história Então, tipo Mano Eu falei que eu ia fazer isso Nessa temporada Mas Não consegui achar tanta dica Na próxima temporada Eu vou tentar ficar Bem de olho Aos itens aqui E, cara Se eu ver uma azeitona Eu falo Ah, vai ter skin de azeitona Ou de barman Já vou falar isso Porque A maioria das coisas tem Tanto que o ninja Aquele ninja Que tem uma shuriken Nas costas Também tinha uma categoria dele Que um banner Era uma shuriken A mesma que ele usa nas costas Então, tipo Já foi divulgado aquilo E tudo mais Então É isso aí, pessoal Uma péssima notícia Aí pra vocês Porque muita gente Já queria o nível 4 Mas vocês vão ter que esperar Eu falei que Seria a partir da semana 11 No caso Porque Pra quem não sabe Essa temporada vai até a semana 12 Missões até a semana 10 Mas a temporada tem mais duas semanas extras Ali Então Eu falo que seria a partir da semana 11 Pode ser que seja antes Vamos torcer pra que seja Porque eu quero o nível 4 O mais rápido possível Porque eu gostei da skin E o nível 4 Tá muito bonito Então É isso aí Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado da notícia Se gostaram Não se esqueçam de deixar o seu gostei Se inscrevam no canal Compartem o meu vídeo E até a próxima Valeu Falou E até a próxima E até a próxima E até a próxima